Certo dia de madrugada Fiquei olhando lá na estrada quando na curva o carro sumiu Estou pensando naquele abraço e naquele beijo que ela me deu E vou esperando que ela volte com os carinhos que eram meus Através desta canção É que vou comunicar Só não vou dizer meu nome E o teu não vou falar Mas eu tenho esperança que ela um dia vai recordar Com teu lencinho manchado de pranto a derramar Através desta canção É que vou comunicar Só não vou dizer meu nome E o teu não vou falar Mas eu tenho esperança que ela um dia vai recordar Com teu lencinho manchado de pranto a derramar Com teu lencinho manchado de pranto a derramar Amém.